Todas as flores que eu te dei, amando meu amor é seu Recebi, você sorriu, agradeceu e me beijou Volta, meu amor, quero te encontrar A primavera está passando, sem seu amor não dá Oh, meu Deus do céu, minha gente! Lala Brandão, nossa madrinha de bateria do Tudo de Bom, Bom dia para quem está em casa, deixa eu sentar para recuperar o fôlego, né? Isso aí! Uau, cestou, meu povo, chegue mais que o Tudo de Bom está apenas começando, viu? Muito obrigada pela companhia de vocês, vocês estão vendo, né? A Laura aqui está cansada, porque eu estou sambando mesmo Afinal, meu amor, o grupo Boca de Forno, até que enfim, né? Está aqui no Tudo de Bom de volta, eu sou fã mesmo, vou me acabar de sambar Bem-vindos, viu meninos? Obrigado, obrigado, obrigado Obrigado pelo convite e pela oportunidade mais uma vez E vocês, tudo bem? Graças a Deus, tudo na paz Novidades, né? Semana passada teve E idade nova, né? Idade nova Tem idade trintou, né? Trintou, trintou, vamos falar sobre isso? Vamos, vamos sim Tem show semana que vem também? Tem show, tem show na semana que vem Até o final de dezembro, aí a gente dá uma tarde, graças a Deus Ai, que delícia! E fique com a gente, viu? Tem bate-papo e muita música boa Gente, e se tem samba, tem a participação dela, né? Pode tirar aí no pandeiro? Ou no tantã? Ela vem, ela levanta Ela levanta A Laila Brandão É assim, toda sexta-feira ela está aqui Para falar sobre sexualidade Exatamente Laila Brandão E o tema de hoje Desejo Desejos, né? Desejo Seja ele sexual Desejo Seja ele mental Tem vários tipos Sim Né, Laila? Bem-vinda, viu, amor? Gratidão Os meninos, eu quero a opinião de todos, viu? Aí sim Porque a gente vai perguntar E você também aí de casa Entre na live E fale com a gente Tem gente que tem demais E tem gente que tem de menos E aí? Como é que alimenta isso aí? Não sei, é com você Você que vai contar para a gente as dicas Vamos bater um papo sobre isso, né? O desejo sexual É como se fosse o desejo Por qualquer outro setor da nossa vida Né? O desejo é a vontade de trabalhar A vontade de se divertir Então a vontade também De ter uma vida sexual ativa Vai depender muito da gente A gente vai bater um papo já já sobre isso Hum E às vezes a gente tem que estar, né? Assim, realizado Em alguns setores da vida Para a nossa vida sexual Também estar de bem Isso Às vezes diz, ano é tudo, né? Isso, exatamente A energia sexual é uma energia Que influencia todos os outros setores da vida Tanto profissional Quanto pessoal Quanto das amizades, né? Então a gente vai falar sobre essa energia Que é muito poderosa Para toda a relação que a gente tem O samba, o pagode É algo, né? Sim Que desperta o desejo É ou não é? A música, ela atrai, né? Não é, Elis? Ela iminta, né? É, meninos É, é sim É, Dima Ó, não quero timidez hoje não, viu? Um pouquinho, né? Hoje já já Não se fala desse assunto aí Daqui a pouco a gente pega eles pelo pé Daqui a pouco Gente, hoje também vamos ver Como está a movimentação Na vaquejada do milhão Que acontece em Pilar Nossa equipe foi fazer cobertura Até o Wesley Safadão Esteve correndo vaquejada Vocês souberam? Soubendo agora Pois é Vai cantar, acredito que amanhã Mas já está em Pilar Correndo boi E o Boca vai estar lá no domingo Domingo? Olha que coisa boa Ah, eu quero ir Você vai? Eu vou Eu já preparei minha bota Aí sim Aí nesse eu tiro a bota Boto um tênizinho, né? Na hora de sambar Vai ficar melhor Gente, e ainda tem nosso Vem Comigo E você vai se programar Para o fim de semana Com várias atrações Que vão acontecer na região Tá certo? E olha só Vamos seguindo Porque hoje estou com eles Aqui no Tudo de Goi Assim, sexta-feira Tem que ser animada Tem que ser com música boa E quando tem samba A gente ama demais Samba e pagode Adoro Gente, quando falam Samba e pagode Eu sempre gosto de perguntar Né? Vocês tocam samba E tocam pagode também Exatamente Não é? Tem essa mistura, né? Isso, isso É que há um bom tempo atrás Na Topeca O samba prevalecia, né? É, prevalecia E de raiz Mas o pagode nada mais é Que aquela reunião de amigos Para curtir e tocar o samba Falou disso Muito bem Gente, olha só Boca de Forno Nasceu no fim dos anos 80 Né? E lá se vão já 30 aninhos de idade 30 aninhos de história Exatamente Fizeram semana passada Não foi? No sábado passado Com a data A data mesmo Foi no dia 1º de dezembro Comemoramos os 30 anos Do Boca de Forno Gente, eu soube que foi demais Foi muito lindo Me conte como foi a comemoração Foi maravilhoso E como é 30 Você não tá há 30 anos Eu não tô há 30 anos Os caçulas é Paulinho e eu Tá há 30 anos? 21 28 28 Foi lá do início, né? Você tá jovem 28, a ver E você há? Eu estou há 2 anos e meio Há 2 anos e meio E graças a Deus conseguimos O Topeka conseguiu reunir A velha guarda do Boca de Forno Primeiro cantor do Boca de Forno Foi lá fazer uma participação Que emoção Foi muito emocionante, né Topeka? Foi muito bom A presença do Neco Do Marcão Eles que fundaram o Boca de Forno Fundaram A velha guarda do Boca de Forno E assim, aí teve Marcos Bulacha Beto Salame Nós temos imagens já prontas Sério? É, pra gente soltar Pra gente ver como foi o Saúl É gostoso Esse pagode massa Tem a imagem prontar aí pra mim já? Tem sim, olha aí Começa, Maceió Vem com a gente Vem com a boca de forno Vem com a boca de forno Vem, vem 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 com a boca de forno Nosso público mesmo Família Amigos mais próximos Entendeu? A gente fez um reunião público diferente Que é do Boca de Forno Reunimos aí a velha guarda do Boca Com as participações, né Com o Uau, Boca, né Que foi o último Vem com a boca de forno Negrumi Negrumi Adoro Beijo Vem com a duas bandas aí O pagode caseiro Sim Também o samba lerê Foi muito lindo Trai o velho salão Gente, eu vi pelas imagens Que deu muita Mais de duas mil pessoas Mais de duas mil pessoas Olha aí, foi muito lindo Foi emocionante? Olha que lindo Amei Como foi a emoção pra vocês Nessas horas que a gente vê O quanto Boca de Forno é querida Aqui em Alagoas Não é? O respeito, né Eu já sei disso, viu? Quando eu entrei no palco Eu vi que a galera Tava ali Público da gente Público da gente Pô, foi maravilhoso Eu, eu acho que Várias gerações, né Acho que os pais levaram os filhos Vocês viram isso lá? Sim Minha filha queria ir Eu falei, não Deixa pra prova Quantos anos, hein, sua filha? Completou 11 anos 11 anos No último dia 4 agora Manda beijo pra ela Maria Eduarda, meu amor Beijo, Mônica Ela pediu que você Mandar um beijo pra ela também Maria Eduarda Aqui Minha princesa Um beijo pra você 11 aninhos 11 aninhos de idade Deveria ter trazido ela Pra dar um cheiro pessoalmente Foi aniversário dela Oi? Da próxima você traga ela, certo? Tá bom Gente, olha só Boca de Forno Como a gente viu, né Muita gente foi prestigiar É um grupo muito querido Aí, já participou De carnaval Participou de São João Já também participou Cantou, tocou No CT, né Em Barra Funda No tricampeonato Do São Paulo Gente, dentro do CT Foi o único grupo A fazer isso O único grupo a tocar Dentro do CT do São Paulo Me conte aí Pro Muricy Ramalho Nessa época eu ainda não Eu não tava ainda, né Você não tava, eu perdi Mas eu era fã do Boca Era um fã já Eu continuo sendo fã Mesmo cantando Você tava Topeca tava lá Foi muito bom Foi uma viagem Foi legal Foi uma viagem muito boa E depois a rapaziada Do time, né O Aloysio Chulapa Que ama Graças a Deus Foi uma pessoa Que colocou a mão Em cima da gente Na época Deu muita força Pra gente E de lá A gente foi tocar Em várias boates Né Fomos abrir o show Da Turma do Pagode E Arte Popular O pessoal tava na outra casa Todo mundo veio A gente tocar Foi muito bom 30 anos Olha, daqui a pouco Vamos passar a agenda Passar a Instagram Porque tem show Esse fim de semana Tem, tem Né Tô sabendo que também Tem show semana que vem Também semana que vem Né Com o Rodriguinho Isso É É É É É É É É É Vou sambar ainda A Loura, viu Isso aí A Loura sambando Vamos cantar pra gente Vamos Daqui a pouco Eu passo novamente A agenda completa, tá Vamos cantar Vamos cantar Agora Vamos lá Primavera Composição do Serrano Topeca Vamos lá Volta meu amor Quero te encontrar A primavera está passando Sem o seu amor não dá Volta meu amor Quero te encontrar A primavera está passando Sem o seu amor Lá, 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 lá Lá, lá, lá Lire, lê, lê, lê Lá, 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 lá Tudo de bom Enquanto o que é de boa Adoro Lá, 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 lá Lire, lê, lê, lê Lá, 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 lá Lire, lê, lê, lê Isso aí Ai, ai Hoje eu queria um Juntos fora de programa Sabe Quem quiser abrir Melhorar pra mim na programação A gente fica aqui, tá Gente, mas Segura aí um pouquinho, tá Gente Daqui a pouco a gente Continua no bate-papo Porque agora a gente vai saber Das principais notícias do dia Né Vamos aí Tudo de boa notícia O terceiro distrito policial está investigando uma onda de furtos a hidrômetros que está ocorrendo na Ponta Grossa, Prado, Levada e Vergel Câmeras de segurança de um dos moradores flagrou a ação de um homem furtando o hidrômetro da casa dele por volta das duas horas da madrugada, como vocês podem ver nessas imagens Muitas vezes os pneus são descartados de forma desordenada, o que polui o meio ambiente e também serve de foco para o mosquito Aedes aegypti, que transmite a dengue A prefeitura está realizando um grande mutirão, na verdade uma orientação nas borracharias, para que os pneus não venham parar em vias, praças e terrenos baldios Informação completa e a matéria, inclusive, você acompanha na nossa programação Muito bem, gente Gente, agora recadinho pra você que está aí em casa Mas antes, deixa eu lembrar Quem quiser acompanhar essa reportagem completa É só se ligar no Plantão Alagoas E à noite no Jornal do Estado Jóia? Vem comigo, recado delicioso pra você Olha só Olha só aqui do meu ladinho Gente Sabe que biscoitos são sempre Ótimas companhias pra qualquer hora do dia, não é? Eu adoro E nada mais gostoso que os recheados E o Whey fez prêmio Vita Massa Que além de qualidade e variedade de sabores Também estão com novas embalagens Lindas e, claro, apetitosas De longe você vai logo identificar Recheados e o Whey fez prêmio Vita Massa As mesmas gostosuras, só que em novas embalagens Quem já segue a Vita Massa nas redes sociais, hein? Eu já sigo Vai lá você também Arroba Vita Massa Oficial Pra ficar sempre por dentro dessas novidades deliciosas Viu? Beijo Vita Massa Gente, o Tudo de Bom vai pro intervalo rapidinho Na volta tem papo sobre sexualidade Vem aqui, vem aqui Com quem? Com ela, né? Com a Laila Brandão, né? A gente vai pro intervalo, mas a gente vai do jeito que a gente gosta Vai sambando com boca de forno Vamos, meninos? É Vera É Vera, vem É Vera, te amo Seu beijo me enfeite, sou seu corpo suado É Vera, mais e mais amor É Vera, te amo Seu beijo me enfeite, sou seu corpo suado É Vera, mais e mais amor Lá, 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 lá A CIDADE NO BRASIL